Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Falso Plano. Neste episódio vamos iniciar as nossas antevisões às equipas para a época de 2023. Vamos partir em três episódios, cada um deles vamos fazer a análise de seis equipas. Vamos falar um bocadinho das principais mexidas que fizeram no mercado de transferências, mas sobretudo daquilo que esperamos para 2023, quais serão os seus principais objetivos e alguns ciclistas que devemos tomar atenção. Como sempre, deixar a nota que nos podem seguir no nosso blog em falsoplano.goz.io no Facebook, Twitter, Youtube ou Spotify, sempre sob o nome Falso Plano. O nosso painel hoje senta falta de Lourenço Graça, mas temos connosco Miguel Pratas, Miguel Branco e Ricardo Pereira. E vamos começar pela UAE. Para explicar já para o futuro o nosso sistema de equipas, para não termos todas as equipas mais fortes juntas e depois termos outros episódios que ainda menos pessoas do que é normal iam ouvir, fizemos aqui com uma certa aleatoriedade com base na classificação coletiva do UAE Tour do ano passado. Como foi com base no UAE Tour? Obviamente ganha o UAE e é exatamente por aí que vamos começar. A UAE reforçou forte o seu bloco de montanha, nomeadamente com Jay Vine e com Adam Yates. Foi também buscar o sempre irregular Tim Valens, Grosschartner, mais um esloveno Novak e ainda um dos favoritos Falso Plano, o grande Bax, do qual vamos falar mais à frente. Pratas, fala-nos um bocadinho sobre a tua opinião que tens da atividade que a UAE teve no mercado, se chegará para fazer frente ao bloco da Jumbo e dá-nos um nome fora dos mais expectáveis, digamos assim, para nós mantermos debaixo de olho ao longo desta época. Bem, antes de falar sobre o mercado da Emirates, queria só referir, que não concordo com a tua introdução relativamente ao painel de sentir falta do Lourenço. Eu acho até que é bom ele hoje não estar aqui presente, senão íamos ter uma discussão a sério e uma sobre o Roglic vencer o giro de 2023. Mas pronto, vamos ao que interessa. Está só adiar o conflito. Mas pronto, falando do mercado da Emirates, acho que foi um mercado muito focado no Tour, com o foco em dar o trono novamente ao Pogacar, e nesse sentido foram buscar o Adam Yates e o J-Vine, que também acredito que irá fazer parte do bloco que vai ao Tour. Eu achei que o Adam Yates, além desse objetivo, fosse com o intuito de dar um calendário diferente ao Pogacar, e ser o Adam Yates a figura principal desta equipa no IA Tour. Mas ao que parece, o Pogacar vai também, por isso eles devem querer fazer um 2. Portanto, essa teoria cai por terra. Falando nos outros reforços, o que eu acho mais interessante é, além do J-Vine e do Adam Yates, é a contratação do Tim Relands. Não parece fazer muito sentido. É um corredor que nunca atingiu o seu potencial. Normalmente tem sempre um bom início, mas depois no restante da temporada acaba por desiludir. Mas eu acho que o facto dele sair de um bloco um bocadinho desorganizado nos últimos tempos da Loto e ir para esta equipa que eu julgo ser que tem uma melhor estrutura e organização. Eu vejo com bons olhos aqui esta contratação e acho que ele vai dar algumas vitórias com números acima do normal. Não digo que irá vencer as maiores clássicas, mas acho que vai dar algumas vitórias. e inclusive em grandes voltas. Em termos de sair... Mas ele está sequer, desculpa, ele está sequer à frente de Ulisse ou de Irschi? Na hierarquia dessas provas que lhe podiam ser mais adequadas? Não, acho que não irá para o próprio... O foco dele não será em provas tão duras, talvez. Em fevereiro, acho que sim. Que o Irschi... Em fevereiro é... Se o Turfosso em fevereiro, ele era um dos candidatos, obviamente. Mas aqui acho que não há propriamente uma hierarquia. Acho que todos vão ter as suas oportunidades, como tem acontecido até agora, e quem está em melhor forma vai ser a prioridade da equipa. Eu tive a ver já aqui o calendário dele e, como não poderia deixar de ser, vai começar em Espanha e depois vai à Strada e Bianca, que se calhar até pode. Pode e vai ser certamente aqui um... um gregario de luxo e depois vai fazer aqui as clássicas da... da primavera e quem sabe se não irá surpreender numa delas. O seu potencial... Previa isso. Ele nunca conseguiu atingi-lo, mas eu acredito que este ano vamos ter um bom team balance. Apesar dos seus 31 anos, acho que ainda tem muito para dar ou para finalmente mostrar a sua valia. E relativamente às saídas, acho que foi um... acho que conseguiram despachar aqui alguns ciclistas que já não acrescentavam praticamente nada. O Gaviria... O próprio Rui Costa também já não... já não tinha grandes oportunidades, já não ia acrescentar a grande coisa. E aqui a possível saída do Riqueza, que também já não é o lançador que foi noutros tempos. Portanto, acho que foi aqui um mercado muito positivo e com foco especialmente no Tour com a supercontratação do Adam Yates. E que também irá dar aqui mais margem para a equipa lutar por outras provas de uma semana. apesar de já ter outros ciclistas capazes e com qualidade para dar vitórias. Queres-nos dar um nome para que aches que vá às expectativas ou ficamos com o Team Valens? Das contratações, eu destaco... Não tem que ser necessariamente o Team Valens. Sem ser das contratações. Eu acho que podemos ver outra vez aqui um ir-se a bom nível. Depois daquilo que vi na última temporada dele na DSM, onde foi claramente um dos melhores corredores do mundo, acho que ele ainda tem, ainda é jovem, ainda tem possibilidade para voltar a atingir o nível parecido. Não o mesmo, porque isso... Seria estratosférico, mas acho que vai fazer melhor do que o que tem feito nos últimos... Aliás, do que o que tem feito desde que assinou pela Emirates. Mas também teve alguns problemas físicos e corredores que limitaram isso. Não é desculpa, mas acho que o ir-se este ano vai estar a um bom nível. Ok, passamos. Então, eu há pouco esqueci-me de explicar mais ou menos como é que isto vai funcionar. Vamos dividir a apresentação de cada equipa em quatro partes. Primeiro, esta a analisar as transferências e um ciclista a ter em atenção. A segunda, tentarmos definir mais ou menos quais são os objetivos da equipa para a época. A terceira, vermos se terão ou não ou se esperamos ou não uma época melhor do que aquela que passou. E a última, uns hot takes, ou seja, nós a dizermos umas provisos sobre coisas que achamos que podem acontecer na época que vem em relação a cada uma das equipas. por isso, e nesta lógica de pensamento, passando agora para os objetivos de 2023 e passando para o Ricardo, todos sabemos que o objetivo da UAE é o Tour. O mercado de transferências aponta nesse sentido. É o óbvio, achas que há espaço para mais alguma coisa ou a época da UAE Tour, ou o resumo que nós faremos da época da UAE Tour em mira de solução e da próxima época será simplesmente o resultado do Tour. acho que há espaço para tentarem ganhar tudo, não é? Quando tem um corredor que cada prova que participa tenta ganhar e participa em quase todo o tipo de provas, acho que há espaço para tentar ganhar tudo. Por isso, o objetivo não é o solo Tour. O problema disso tem aí o Ayuso que vai tentar ganhar a Vuelta. Não sei se vai ser o mais novo sempre a ganhar a Vuelta ou não, mas vai tentar de certeza. Portanto, o objetivo é ao longo da época toda, sendo que o Tour é o foco principal por menos de um corredor, o Pogacar, mas o objetivo é que todas as provas em que participam devem querer ganhar. Já o ano passado, mesmo as clássicas mais pequenas iam lá com o Irsch e com o Polanque, com essa gente toda e tentavam ganhar sempre, tentavam ganhar todos ao mesmo tempo e tudo. Portanto, acho que o objetivo é ganhar tudo. E o Pogacar tem referido recentemente o Tour de Flandres. O que é que achas sobre essa? Eu acho que vai tentar ganhar a Strade, o Tour de Flandres, o Alierge, o Tour, a Lombardia, os Mundiais, se calhar ainda tenta a Vuelta também, vai lá roubar o Ayuso. Enfim. Ok, então achas que seguindo-se ao Tour, ou seja, reformulando a pergunta, seguindo-se ao Tour, qual é que tu achas que seria o segundo grande objetivo? Da UAE? Sim. Sim. Monumentos, a Vuelta com o Ayuso. Eu acho que está no mesmo patamar. Monumentos e a Vuelta. Talvez a Vuelta não seja a maior das prioridades porque o Ayuso é muito jovem, mas acho que está no mesmo patamar de importância. Ok. E seguindo aqui um bocadinho este raciocínio, Branco, acreditas que depois da época de 2022, que apesar de terem falhado os principais objetivos, foi uma época incrível, que a equipa ficou em segundo no ranking do CI com 48 vitórias, ganhou a Lombardia, o terreno adriático, a Strade Bianca, fez pódio no Tour, na Vuelta. Achas que vai ser ainda melhor? E boa noite. Boa noite. e queridos ouvintes, e queridos ouvintes, precisamente. Olha, vai ser melhor. Acho que isso vai depender sempre, vamos avaliá-lo sempre pelo resultado do Tour. Isso é, acho que é inegável. Eu, tendo em conta o que se tem passado recentemente, prefiro não dizer o que acho que vai acontecer, até porque há elementos deste painel que são capazes de me ofender a seguir e começar a mostrar dados e watts e etc. E eu fico logo um bocado irritado. Portanto, começo por dizer que o Tour é muito importante nessa eventual melhor temporada, nessa avaliação. E depois, acho que o Ricardo já disse grande parte disto, que é a Pogacar vai atacar clássicas, apesar de ter o monumento da Lombardia em 2022, fica a ideia que podia ter, que noutras clássicas podia ter corrido melhor, que na Volta a Flandres ele tem uma palavra a dizer e pode ter e sobretudo que vale este ano e que consiga vencê-la. Eu acho que se vamos supor ganha um monumento e o Tour para o AE já é um bom ano, várias vitórias que vão acontecer de outros ciclistas que já foram mencionados aqui e pronto, eu acho que o Objetivo Vuelta é sério, é real e na verdade acho curioso como o surgimento do Ayuso e também obviamente isto relacionado com a derrota do Pogacar no Tour ano passado, meio que já não se fala de uma eventual dobradinha para o Pogacar de Tour Vuelta, que era uma coisa que depois dele ter ganho, aliás, antes dele ter perdido este Tour para o Vingard sempre se ia falando como um objetivo e agora parece que isso já não é uma uma hipótese e a meu ver bem porque o Ayuso é um jovem com qualidade e não sei se vai ganhar mas é um candidato e tem mostrado talento para isso. Junta-se a isto um giro cada vez mais povoado e com talento mas obviamente que está garantido que o Almeida é líder e portanto esse é também um dos objetivos obviamente que acho que não passa pela cabeça da estrutura do Ayuso que o Almeida vai ganhar o giro mas é também uma das coisas que pode tornar a época boa na hipótese de um de um body. E a cada dia que passa parece passa menos pela cabeça não é? Pois. Não sei se para a semana o Vingard também vai anunciar que vai ao giro sim mas não está fácil sim e o Bernal acho que também vai isso depende do Bernal para saber se se isto não é? Claro. Mais alguma coisa ou queres-nos já presentear quem sabe o Pogaccio quem sabe o próprio Pogaccio ficamos com Landa com um grande favorito para vencer tudo. Grande Miquel e agora sou eu a dizer o what take? És tu a dizer estão todos sentados? Obviamente não achas que eu gravo isto a passear na rua? Não, mas podia estar no carro assim onde é estado no seu caso bom o meu 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 o Rui Oliveira vai ganhar uma etapa mas no quê? Numa grande volta ou só uma etapa? Não, vai ganhar uma corrida vai ganhar a sua primeira corrida profissional acho que ele não tem nenhuma e portanto este é o meu o meu o meu o meu espero que aceitem apontamos isto para gozarmos uns com os outros depois ou não? Eu espero que sim até porque os meus são todos de nível muito portanto são factuais quase quase certeza tu especificaste o gêmeo ou era só sim, sim o Rui Oliveira eles são pessoas diferentes se já tivés reparar o Benteado é parecido não é? tudo é parecido mas sim o Rui Oliveira vai vencer ok está apontado Ricardo o Benteado não ganha nem monumentos nem grandes voltas o pessoal levou o pessoal levou isto a sério gostei sem monumentos nem voltas ok aposto que o do o do Pratas é no sentido oposto o meu até que é que a Emirates vai ganhar duas grandes voltas ok e aposto que não é o giro com o João João e Aias João e Aias agora é só critério de cada um até agora é compatível vão ganhar duas ok isso sou sou eu eu achava que a minha ia ser ocupada mas não foi então para ir aqui contra o Ricardo eu acho que o Paul Gatti já vai dar uma tareia no Vingar mas uma tareia tipo como me deu em 2021 tipo 5 minutos 3 minutos o Paul Gatti ganha por mais do que 3 minutos é ver o desenho não faz sentido há duas etapas em que o Vingar pode ganhar tempo ao Paul Gatti são duas são duas tendo em conta os 4 outtakes já está claro que a minha é mais possível de acontecer não sei se conseguem perceber isso acho que ganhar em duas grandes voltas é menos ousado sim mas o Pratas é sempre assim porque o Pratas leva os outtakes a sério que é para no final da época estar 10 episódios a dizer eu não me disse eu disse o outtake no dia não sei quando às 20 horas já sabemos ok avançamos então passamos de uma das melhores para uma das mais desfuncionais vamos avançar aqui em direção à DSM que se reforçou com mais um dos favoritos para o seu plano nomeadamente do Ricardo com Bevin com Armvan com 4 jovens que subiram da equipa de desenvolvimento do qual o branco nos vai falar melhor mas do qual ele destaca Oscar Onley e deixou-se sair Ahrensman mais uma vez num processo estranho Nicky Azar o grande futebol Kasper Pedersen e Storan Kragenderson Miguel Branco esta equipa tem sido uma casa árdua nos últimos anos e este ano se olharmos só para a qualidade do plantel parece que mais uma vez pode ter dado um passo atrás o que é que retiras dessas mexidas e se achas que estas jovens promessas podem colmatar as saídas e os últimos anos menos positivos da DSM Olha Henrique há uma coisa que nós não podemos apontar à DSM porque dizem que eles são desfuncionais mas são sempre e portanto são consistentes são coerentes é sempre a desfuncionalidade do seu melhor sim e portanto isto terá a sua estratégia elenco eu mas o que me parece é que apesar de tudo já é o normal mas apesar de tudo ano após ano a DSM tem sido capaz de trazer jovens com alguma qualidade que também é verdade depois muito rapidamente saem da equipa mas a verdade é que passam por lá e tornam-se ciclistas muito interessantes de facto eu acho que há aqui ao mesmo tempo uma tentativa de reabilitar alguns ciclistas em fases menos boas ou por vários motivos saídas de equipas que já não estavam a dar o Armo Vanu vem da Loto que me desce de escalão e portanto é um ciclista que no que no início quando apareceu no World Tour teve umas exibições interessantes e sempre conferimos qualidade mas também não fez muito mais do que isso não deu propriamente provas dadas e o Patrick Bevin pronto é um ciclista bem não vou se calhar dizer muito mais sobre o Patrick Bevin porque há pessoas que podem ficar chateadas mas é um ciclista que de facto tem características e tem qualidade e pode dar bons resultados à DSM mas a mim o que me parece mais interessante é que mantém o Dainese que é um sprinter acho que todos concordamos que tem andamento que tem pernas precisa bom o comboio não vai ter mas precisa de ter uma consistência maior ou mais alto nível tem o Lec Nessund que é um ciclista que passou de contrarrelogista a um ciclista alguros entre um puncher trepador e ciclista que pode ganhar provas de uma semana o ano passado ganhou a Arctic Race e chegou a fazer um décimo primeiro lugar no Paris eu acho que é um ciclista com qualidade e que vai fazer um 2023 interessante o mesmo podemos esperar julgo eu do Brenner do Mark Brenner é um miúdo ainda mas que sobe bem e que na volta chegou a fazer exibições engraçadas estes dos que já lá estavam e depois de facto o Oscar Only que nos surpreendeu muito porque não era propriamente um ciclista que estava no radar como Junior e Sub-23 e aparece numa forma particularmente interessante na Crow Race o ano passado onde chegava a ter-se com o Wingard e depois disso temos outros temos o Max Poole temos o Matteo Dinamo todos ciclistas com bons resultados ou resultados razoáveis digamos assim em Sub-23 e ainda o Lorenzo Milosi que é um italiano que ganhou a última etapa do Tour de l'Avenir tem um muito bom contra-relógio fechou 14ª geral nessa prova e eu acho que é um ciclista com talento e de uma nova geração de ciclistas italianos que eu acho que pode ser interessante para o Boletão Internacional e depois temos aquilo que eu acho que vai ser a grande surpresa ao nível do Sprint este ano que é o Caspar Van Uden que venceu uma etapa na Tour de l'Avenir tem uma ponta final espetacular e é um miúdo com muito talento que eu acho que pode seguir as pisadas de transição interessante de sub-23 para elites a nível do Sprint como temos visto com o Olaf Khoi e com o Arnaud Ali etc. E portanto feitas as contas isto parece-me prever para a DSM uma época que apesar de nós vermos algumas dificuldades e como dizíamos também alguma desfuncionalidade a verdade é que eu acho que a DSM com alguma insistência ou sorte pode ter algumas vitórias e mesmo que não sejam vitórias ou alguns resultados interessantes e exibições vistosas no fundo é isto. Passando aqui para uma tarefa ingrata Pratas quais é que são os objetivos da DSM para 2023? Acho que é ganhar etapas nas grandes voltas é a única coisa que eles vão conseguir fazer em termos de vitórias com algum destaque e não descarto conseguem ganhar por exemplo em duas grandes voltas diferentes ter uma outra vitória em mais do que uma grande volta acho que é possível têm alguns nomes interessantes fora das grandes voltas acho que podem ganhar uma outra etapa em provas de uma semana não as vejo a ganhar nenhuma clássica não vejo assim nenhum classicoman com essa capacidade mas tem aqui nomes muito interessantes jovens jovens rápidos que podem ganhar ao sprint e em ataques e fugas a exceção do do Lecneisund acho que não há ninguém que consegue ganhar uma competição por etapas o Bardi também não acredito nele e só para dar aqui uma melhor opinião sobre as transferências eles contrataram entraram 9 ciclistas para a equipa 4 são da equipa de desenvolvimento e eu acho que os melhores reforços são precisamente os 4 da equipa de desenvolvimento sem querer faltar ao respeito ao Ricardo Pereira que é um dos maiores fãs se não o único além dos pais que é o Patrick Bevin acabaste de faltar ao respeito porque disseste que não há ninguém capaz de ganhar provas por etapas e o Bevin tem uma prova por etapa campeão e título na volta à Turquia eu ia dizer isso que o ADSM é obviamente candidato a vencer a volta à Turquia e um dos objetivos com o Bevin e com o Vanuc precisamente também lá andou o Vanquen mas quem é que é o Vanuc agora é o brigado do Bevin Ricardo olha usa o tempo como quiseres se quiseres só defender do que foi previamente será que o Bevin vai já ganhar aquela corrida na Austrália enfim se quiserem posso dar já o meu hot take o Bevin vai ser um dos 50 corredor mais valioso da época depois de ganhar volta à Turquia e volta à Romandia no super Abril de Bevin da época da Cycling Fantasy era isso que querias dizer sim sim da época toda um dos 50 mais valiosos da época e portanto isso significa que o Bevin vai ganhar a Romandia vai ganhar a volta à Turquia e a Romandia está bem ok ok era só para confirmar ambas ambas sim super Abril de Bevin o Ricardo faz o jogo oposto a do Pratas o Pratas quer acertar os hot takes todos e o Ricardo quer não acertar nenhum de certeza isso significa que o Bevin vai entrar no giro e todos nós vamos levá-lo com o wipe e ele vai abandonar logo na primeira semana no contrarrelógio vai ficar fora do top 50 70 2020 toda a gente levou ele marcou 0 pontos já aconteceu isto uma vez com o Pratas e vai voltar a acontecer mas pronto quanto aos highlights da época tu mencionaste que a época foi má ou que a equipa é disfuncional e tal eu acho que sim que é disfuncional neste tom do plantel parece que os corredores não gostam de lá estar a maior parte deles e saem muito rápido mas eu não acho que a época foi má porque a expectativa também não era alta e era tirou o principal objetivo desculpem-te que era aqui a questão da manutenção onde eles tiveram em risco durante bastante tempo sim eu nunca fui grande fã do Bardet e aí surpreendeu-me muito o ressurgimento do Bardet na última época e ganhou a volta e ganhou a volta aos Alpes e fez top 10 no Tour acho que foi uma grande época por parte dele ainda tiveram o Arnsman que atingiu um nível que ninguém estava realmente à espera tanto no giro como na volta e neste momento é capaz de ser uma das melhores opções da Ineos para as grandes voltas e acho que esses dois corredores fizeram com que a época fosse não sei se positiva mas satisfatória pelo menos acho que não foi nada de miserável ou de muito mal a expectativa não era alta eles tiveram um resultado aqui um resultado ali e 2022 vai ser melhor? talvez talvez tenham mais vitórias mais vitórias em etapas se calhar não ganha nenhuma nenhuma volta nenhuma prova por etapas sem ser já mencionadas mas talvez ganhe etapas com Oscar Onley e o Van Uden não vejo porque não Ok Branco vai ser sempre tu a abrir as hostilidades Ainda bem porque por caso este foi sério eu acho que o Casper Van Uden vai ganhar vai ganhar três vezes três vitórias conservadora não sei se estão a ver três vitórias para o Casper Ok Ricardo já está? Pratas Eu tinha aqui um outtake só íamos ter que esperar até a final de 2024 para validá-lo aqui nas nossas contas que era vai haver um ciclista que vai fazer uma super época ou seja vai ganhar se calhar duas etapas numa grande volta ou algo do género e como está em final de contrato vai transferir-se para uma equipa top e vai flopar por exemplo o que aconteceu com o Irxi há uns tempos e como vai acontecendo com outros que saem da DSM mas como eu não quero que vocês esperem até tão tarde para me dar razão para me darem razão o meu outtake vai ser que o Marco Brenner vai ganhar uma etapa numa grande volta Não isso é só meio outtake realmente ele é conservador o Branco tens razão Eu não disse é porque ele não quer saber se é outtake ou não ele não quer saber do conceito o que ele quer é no final do ano tem razão eu vim aqui a dizer que tem razão claro claro que o Marco Brenner não pode ganhar isso não é assim tão arriscado ele tem zero pódios como sénior fez um top 5 numa etapa de uma grande volta este ano pronto e tem 20 anos pelo que se imagina tem 20 anos parece que tem 14 exatamente está na flor de idade agora foi o único top 5 que fez em toda a temporada e eu estou a dizer que ele vai ganhar numa grande volta numa etapa de alta montanha é uma vergonha estás a competir com o Bevin a ganhar a Romandia e para os outros não tem comparação penso eu bem eu vou discutir isso não acho que eu digo que a DSM vai ganhar a clássica da Figueira e vai abrir assim a época das suas vitórias espera lá espera lá mas tu tu sabes se eles vêm sequer sei claro que sei foi o Santana Lopes que fez o trabalho de casa não está no calendário deles e já sabemos ciclistas ou não não eu só disse que eles iam ganhar mas se tivesse que dizer um dizia que vai ser o Samuel se for ai a sério vai ganhar a clássica da Figueira não vai ser dura o suficiente vai ser uma chegada restrita tu viste o perfil da clássica da Figueira e ele vai não há ainda pronto não há há porque eu já já mas ainda bem fizeste esse hot take este é de borla então mas é duro é muito duro não é assim tão dura mas o o Elford nem consegue subir a ascensão da glória nem a rua do lucrinho portanto o meu hot take é da S&M o Elford já é tipo nível a subir tipo mesmo inacreditável não é inacreditável não é impossível mas sim pelo menos é mais usado do que o Pratas claro espero que vocês possam lá ir espero que vocês possam lá ir e que vejam o Bevin a ganhar o Ando aos Braços o Bevin também serve para mim para o meu hot take e se calhar até era uma aposta melhor mas não quis ser repetitivo podemos avançar ou eu vou dizer que todas as equipas vão ganhar a clássica da Figueira vai ser sempre o meu hot take porque não preparei isto é valido é mais rápido seguimos então para a Bahrain uma equipa que depois de um 2021 em que ombriou com as principais equipas do Boletão teve um 2022 um pouco abaixo das expectativas e se calhar o mesmo se pode dizer do mercado de transferências onde apenas foi buscar Nikia Zarin e Andréa Pascualun enquanto deixou sair homens como Luís Leon Sachas Dylan Tunze Ian Tratnik Stephen Williams Novak mantém o principal core mas nem culmina nem cobra as saídas destes homens e de Sonic Obrelli que pelas razões que todos sabemos também já não poderá voltar a prestar os seus serviços à equipa e continuando a parecer bastante focada nas grandes voltas é uma equipa que parece ter se calhar um pouco pouca margem de progressão Ricardo fala-nos então um pouco da sua opinião sobre este mercado de transferências e dá-nos dá-nos um nome que que aches que possa escolher as nossas expectativas pois não contrataram ninguém de jeito nas saídas temos o Tunze já durante a época passada o Tratnik e o Stephen Williams que na época passada apareceu do nada e ganhou uma etapa no World Tour mas quem é que devemos ter atenção aos mesmos da época passada de há dois anos é uma lista de nomes um bocado grande Phil Bauhaus Bilbao Boitrago Caruso Eyck Landa Madder Jonathan Milan Mohorich Fred Wright devemos ter atenção a esses todos eles não vão ganhar nada portanto acho que podemos passar à frente Ok Branco o que o que é que seria o que é que tu definirias como sucesso para a Baranha em 2023 quais são os objetivos deles apesar de tudo na venda uma época com algumas conquistas eu acho que a reação do Ricardo define bem o que a Baranha se tornou uma equipa profundamente aborrecida a não ser quando o Mauri decide partir a leita ou quando há rusgas no hotel ou quando há rusgas no hotel precisamente eu acho que o que seria sucesso para a Baranha em 2023 era o Colbrelli estar bom de saúde e poder voltar como isso não é possível é difícil ou seja ok ganhar o Milan Sanremo o Mauri pode sempre ganhar o Milan Sanremo não acredito que vai acontecer portanto se formos a comparar isso com a época passada tem de ganhar um monumento coisa que eu acho que não vai acontecer portanto logo aí estão a sair a perder depois tem um pódio do Landa no giro não me parece que alguém da Baranha vai fazer pódio no giro nem no tour mas quem sabe podemos assistir ao ao regresso do Jack Aigo ou do Gino Meder mas acho difícil portanto o que seria uma boa época era eles voltarem a ser realmente competitivos nas grandes voltas foram com o Landa no giro não ao ponto de acharmos que ele podia ganhar mas era dos melhores em prova claramente mas se fizessem isso em todas as grandes voltas já era uma Baranha séria pronto eu falei destes dois do Egg e do Meder também podemos sempre voltar a ter um super Caruso tenho a ideia corrija-me se eu estiver a mentir que eu acho que ele está escalado para o giro juntamente com o Egg e com o Meder e se for isso de facto é uma equipa interessante mas também não sei se algum deles pode ganhar há algum contra-relógio o Caruso não anda mal mas aquilo que ele fez no no tour no giro ele o segundo faz no giro faz não no tour nesse giro exatamente que faz segundo é um Caruso que eu acho que não vamos voltar a ver posso estar enganado e portanto nesse sentido acho que vai ser um bocado difícil a Baranha voltar a um a umbrear com as melhores equipas eu gosto muito do Boitrag e acho que é um que é um ciclista é um corredor que lhes vai que lhes vai dar vitórias este ano mas ele parece ainda estar numa fase de transição e parece ainda não conseguir ser muito regular nas grandes voltas ao ponto de disputar gerais e portanto eu acho que ele vai ganhar etapas eventualmente em grandes voltas e em outras provas de uma semana e pronto parece-me que é isto que se tem a dizer sobre a Baranha eu não acho nada deixa-me só dizer isto eu não acho nada que ele seja uma equipa chata sinceramente tu disseste uma equipa aborrecida acho que o Boitrag é um talento emergente interessante o Fred Wright é um é um fan favorite o Maorich é um ciclista espetacular quando digo aborrecida não quer dizer que eles corram de forma aborrecida estou a dizer que é aborrecida na medida em que não passa disto parece-me que tendo em conta este ano o de 2023 não vai ser muito diferente eu acho que 21 é que pôs as expectativas num sítio para o plantel deles um ciclista que eu acho que pode ser um fator de interesse este ano para a Baranha é o Jonathan Miller acho que era acho que é um era um contra-relogista e é um ciclista daqueles muito altos e com muita com muita força e que me impressionou muito a se enfrentar na final do ano passado e acho que pode ter uma palavra a dizer em alguns perigos onde tenha espaço para isso portanto vamos ver meta e 94 coisa pouca Pratas Baran 2021 Baran 2022 ou vai ser ainda pior ou melhor podes discordar pessoal eu acho que vai ser pior do que 2022 e pior do que 2021 2022 foi muito bom 2021 tiveram alguns bons resultados pódios em grandes voltas ganharam monumento e em 2023 acho que não vão ganhar nenhum monumento acho que não vão fazer nenhum pódio em nenhuma grande volta apesar de terem ciclistas muito fortes para 3 semanas não acredito que consigam um pódio porque concorrência este ano vai estar muito bem distribuída não tem muitos tem muitos nomes fortes mas não tem nenhum nome muito muito forte em termos de transferências acho que tiveram um mercado fraco gosto do Mickey Adante e do Pasquo Alon mas não vão dar grande coisa saíram ciclistas importantes como o Tratnik e o e o Tuns o Luís Leon Sánchez também fazia sempre bons desempenhos o Colo Guarelli infelizmente teve que se reformar e a equipa acho que vai ser vai ter nomes interessantes com diferentes focos o Moritz vai ser o grande destaque da equipa nas clássicas mas não estou a ver a vencer nenhuma das mais importantes para as etapas eu acho que o Bilbao o Buitrago e o Ginomather podem ter uma boa web os outros os outros nomes tipo Landa Egg e Caruso já não acredito que consigam fazer nada especial Fred Wright acho que finalmente vai conseguir ganhar qualquer coisita acho que acho que ok mas o meu vai ser o mais mais repescado não vai ser um óbvio desta vez e estou curioso para ver aqui o Jonathan Millen como o Branco já referiu acho que vai ter muitas oportunidades basicamente é ele e o Bauhaus aqui para os Prints e não precisam ter um grande comboio e acho que eles dois vão ter vitórias não crie ter grandes vitórias mas vão ter algumas vitórias em provas mais mais fraquinhas pelo menos e posso já arrancar com o meu outtake que é Moritz vai ganhar duas etapas no Tour não é então um bocado mas também comparar com os outros espera aí sim sim mas aliás ele fez isso para aqui há dois anos talvez em 2021 sim se não foram duas foram três acho que foram dois sim duas etapas ganhou duas vezes no Tour de 2021 ok branco esse é o meu outtake agora fiquei mesmo triste porque perdeu o suspense mas é que o Fred Wright vai ganhar e não quer ser mais específico é só o Fred Wright vai ganhar olha lá é o Fred Wright também não quer dizer agora vou dizer onde é que ele vai ganhar é isso já é uma sorte se ele ganhar ou não quer estar a pouco com exigências não quer agora está a ganhar onde ganhar logo ali quando ele ia ficar em segundo tipo o primeiro o gajo que ia em primeiro cai e ele ganha vai de acontecer mais dia menos dia quem anda sempre lá um dia vai ganhar Ricardo a Baranho não vai ganhar nenhuma prova do World Tour pode ganhar etapas no World Tour mas não vai ganhar nenhuma prova ok a minha é que eu antes disso queria dizer que achei estranho terem referido tantos nomes e ninguém ter falado do Zambanini achei que um de vocês ia referir com um nome a ter debaixo de olho na próxima época mas de qualquer maneira não posso fugir ao meu outtake de tour de montanha Landa no tour Landa no pódio eu já sabia eu este é para levar que não é impossível está aí toda a gente ao giro está aí toda a gente ao giro está-se a abrir as portas para o Landa no pódio eu sou menino para levar o Landa na na se tiver a 600 nem penso duas vezes eu já que não vou levar o Wingard que ele vai levar o Matarei isto liga-se tudo pensei que fossem gozar mais comigo mas tanto assim vou já prosseguir passamos para os meninos queridos do Pratas Intermarché queres fazer já um spot publicitário ou fazes a seguir Pratas ou até o super artigo a explicar como é que o quão incríveis eles são eles são se quiserem ir ao nosso blog ler a bíblia da Intermarché tomar vontade ao contrário do que aconteceu com a Bahrein mas não tem lá nenhum valor profissional ainda ainda não temos empresas a contactar nos Pratas 10 no Intermarché ao contrário como estava a dizer ao contrário da Bahrein praticamente não mexeu houve quase uma revolução no plantel do Intermarché depois de uma época incrível entre Bonifácio Lilian Kalmadjane Rui Costa R. Gots Marite Dion Smith Mike Tennyson e por outro lado tem alguns dos responsáveis pelo bom das milibutidas que tiveram nomeadamente Ian Nirde Quintan Hermans Christophe Pós ao vivo e ainda André Pasqualon e André Pasqualon Pratas estás contente? Nada e confiante? Nada satisfeito com este mercado esperava que chegasse um um volatista de três semanas para conseguir um top 5 uma grande volta nada caso isso não acontecesse a minha expectativa de hora é que chegasse um Sprinter e chegou o Bonifácio e pá é surreal não sei acho que esta equipa podia-se ter reforçado com nomes de outro gabarito eu gosto do R. Gots gosto do Marite acho que o Thelisson vai fazer uma boa temporada finalmente com 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 as oportunidades que não teve na Jumbo mas sabe a pouco este mercado também tem alguns jovens interessantes que eventualmente podem ganhar como o Mikkels mas esta época vai ser vai ser pior esperava que houvesse que houvesse pelo menos uma que mantivessem o mantivessem a competitividade mas acho que a equipa ficou pior para as grandes voltas tem só o Luís Mendes que não acredito que faça que fez em 2022 mesmo o Pozo ao vivo ainda não se sabe se vai renovar ou não mas a idade também já pesa por isso tirando aqui os principais nomes do Guirmá e do Rota que eu acho que podem vencer em provas importantes não estou a ver a equipa a conseguir nenhuma vitória de renome o Rota já ganhou uma coisa importante na vida dela tem estado tem estado perto tem andado por lá mas é isso mas não tem ganho vendo aqui um pouco do que o Prata estava a dizer Ricardo como é que podemos definir os objetivos da Intermarché é tudo no Guirmai parece que não temos homem para as grandes voltas nas restantes clássicas também parece um pouco complicado parece curto a espantel onde é que eles podem apontar acho que é é amelhar o máximo corridas do circuito para o possível principalmente nas clássicas e com o Guirmai fazer o máximo que puderem numa das grandes voltas em relação à camisola verde ou à camisola dos pontos não sei que grande volta que ele vai se vai ao Tour Guirmai vai ao Tour é tentar e com aquele início de Tour está a poder é tentar estar na discussão do máximo número de etapas possível é capaz de ganhar o o o o o Van Arte já disse que a camisola dos pontos não é o objetivo o objetivo é ganhar o máximo número de etapas do lado dele para além da camisola amarela para a parte da equipa portanto abre-se uma porta para o Guirmai veremos se ela consegue se não depende muito acho que não há muitas oportunidades para os sprinters portanto talvez talvez consiga estar pelo menos na disputa da verde e não 500 pontos do do Van Arte mas por acaso até tenho ideia que este percurso deste ano até tem bastantes hipóteses para o sprint mas ele consegue se bater em sprinters acho que o que eu estive a ver tem 3 ou 4 etapas claras de sprint o resto não é assim tão claro portanto mas é isso é circuito pro máximo clássicas possível e e ver o que o Guirmai consegue fazer no tour estás mais otimista que os teus colegas de painel branco ou nem por isso desculpa é que este não estava este microfone estava aqui bom desculpem lá então foi um bocado triste agora porque eu não gosto de deixar as pessoas à espera mas em relação ao Intermarché é obviamente um bocado ousado dizer que a época vai ser melhor são 24 vitórias são duplo top 10 no giro mais o Mentes no tour mais vitória do Mentes na volta quer dizer não é fácil sobretudo porque o Irte saiu pós-o-vivo o Pratas diz que ainda não sabe se vai renovar pós-o-vivo não está no rostar da equipa para 2023 portanto aparentemente não faz parte e de facto o que eu acho é que apareceram alguns nomes para clássicas como o Tunison o R-Gods esquece que se diz e pronto e acho que tem de facto nomes muito interessantes para o sprint além do Girmay que já começa a parecer que não é propriamente um sprinter puro isso não tem nada de mal são características mas para sprintar a sério acho que a melhor opção que eles têm é o Garbantison e eu acho que o Tunison pode estar nesse bloco embora talvez faça sentido apostar nas clássicas é um ciclista que anda bem nessas provas depois claro o Rui Costa chegou e pode ter alguma liberdade em provas por etapas de uma semana e até em provas de um dia e eu acho que mesmo a chegada do Dion Smith que não costuma vencer não se traduz nisso mas é um ciclista interessante para etapas que acabam em em portão compacto mas não muito não propriamente planas e é isso fica sempre aquela ideia de Guirma e Nuttur a sério que vão fazer isso quando o Van Aert vai mas pronto mas se o Van Aert de facto se vai focar na equipa resta saber se ele ao não ter a camisola dos pontos como principal objetivo se a vence na mesma ou não mas pronto isso é uma questão interessante é assim elevar aos sprints compactos eu acho que ele não tem a questão é essa olhar para o percurso o número de sprints evidentes quando olhas para o perfil das etapas é bastante reduzido isso significa que em algumas das etapas se isso tira uma média alta muitos dos sprints não vão chegar e ele vai portanto bom o Guirmaio também chega mas depois em ponto de final perde portanto nesse sentido eu acho que é um inter mais chique que obviamente também percebe que tem de baixar as expectativas e ir passo a passo tentar fazer o melhor possível acho que de facto o nome que o Prato desreferiu o Madis Mikkels é um sprinter é um sprinter interessante para a idade que tem com o resultado nos mundiais Estónio que me parece que pode acrescentar algum valor à equipa eu gosto muito do Jörg Zimmermann o alemão e o do Lorenzo Rota acho que podem fazer resultados interessantes ao nível das provas do dia e mesmo em provas de uma semana a intermitter-se em top 10 vamos ver mas é de facto um ano que se espera menos vitorioso para a interna mais cheia o que não tem de ser necessariamente um desastre se quiser posso avançar desde já para o meu outtake tenho permissão moderador tem sim senhor muito obrigado e obrigado também por me tratar por você que é uma coisa que eu aprecio bastante um conjunto desse estilo na verdade foi só para meter aqui uma piadola bom o meu outtake espero que tenham consciência que é um outtake sério é que o Adrian Petit vai ganhar Paris Robben em 2023 ok se esta acontecer tiro o meu esportivo do chapéu eu logro a aposta e não só o Adrian Petit vai ganhar como o Tunis não faz pódio o meu outtake era que o Tunis não ia ganhar uma clássica do Pave mas agora já não tem graça não é tipo quer dizer um ciclista que já fez top 7 no Paris Robben ganhar uma clássica do Pave não é bem um outtake está bem está bem aceito então vou ter que repensar já tem sido aceito-se aqui coisas como outtakes mas pronto está bem o Ian Calmejane vai ganhar uma etapa na volta à classe ai desculpa já ganhou ou não não disse claro quando era bom já estamos a 10 segundos e 22 ah pá sim exatamente e ele vai olha o Bob Jung também estava acabado não claro ele pode ganhar uma etapa no giro Lilian Calmejane que só lhe falta ganhar etapas no giro exatamente e ele vai ganhar para o tour não mas é no tour é no tour mesmo ganha o Calmejane num dia e o Nantes Peters no outro está bem eu gosto que este gajo diz que o Adrian Petit vai ganhar o Paris Robben e está tudo bem e depois eu digo que o Lilian Calmejane vai ganhar uma etapa no tour e é uma barbaridade não não queres ir às casas de apostas ver o que é mais provável é mais provável que o Calmejane ganhe mas se é porque as casas de apostas não são informadas não é Adrian Petit veio de um 6º lugar no Paris Robben está bem e o resto a carreira todo para além do outro 9º lugar esta é de boa atenção veremos quem ficará mais perto é porque agora eu agora já estou a achar que o Calmejane vai ganhar só porque o Henrique é esta pessoa estás a perceber enfim o que é que queres dizer por o Henrique é esta pessoa não sei não sei se me sinto ofendido ou não só para saber não sim sim pode ofender ok pronto portanto pratas o teu hot take aqui relativamente à Interna Marche eu já tive que mudar duas vezes o meu hot take primeiro era aqui o Birmaj o Birmaj ia ganhar a Malha Ciclamine ele afinal vai ao Tour depois era aqui a ganhar o Milan Sanremo afinal parece que não está no calendário dele por isso minha aposta é que o Mike Tennyson vai ganhar uma grande corrida nas clássicas de primavera isto é meio assaltado este gajo não fez isto eu não avancei com esta porque considerámos que não era a take e ele Mike Tennyson está a falar do Adriano Petit está a falar do Adriano Petit nem estamos a falar tão pouco do Cortino vai ver a gente a ganhar rouba este ano não sei bem como é que foi não vai ganhar uma grande corrida não é um monumento vai ganhar uma das outras já vai ganhar a luta ainda não podem ganhar todos acho que dois já chegam ele é Samin ganhou o Bonifácio aqui ganhou o Trentino este ano sim se o Trentino ainda conseguiu ganhar este ano também pode ganhar Cortinas deste ano o problema é que a Intermarx ainda não anunciou grande coisa do calendário por isso fica tão complicado encadenar aqui um outtake eu tirando os grandes ciclistas ainda não ouvi bem os calendários no geral se calhar não vou prosseguir com este tipo de afirmações que nós somos gente muito séria e muito informada eu acho melhor até porque eu ia já dizer não o viste porque não estás atento ao nosso grupo do Whatsapp onde as pessoas vão-me colocando informações não então mas é isso os grandes ciclistas eu sei pois é andas a dormir é assim eu até ciclistas da Arqueia já meti o calendário para os primeiros três meses portanto o Kevin Vaclan vai ao tour do Lomazão ou lá o que é essa cena não é só isso o calendário dele lá até a Euril sim mas foi os únicos das gajas que tu puseste eu não percebi o critério isso não é verdade já pus mais é para o moderador não mandar pregos como este eu não mandei prego nenhum eu não disse nada errado só disse que não sei os calendários das equipas completas sei os deste prelo e por alguma razão não sou eu que dou a opinião não vou entrar aqui numa guerra intelectual depois falamos quando o Calmedjan ganhar no tour fácil à frente do Vlasov que já vai estar a gente e por isso vai estar na fuga até que atacaste a minha honra bem Educationford vamos buscar o Carapaz depois outros nomes secundários como Stephen de Bode amigo do Carapaz o Amador nome interessante como Honoré e nas saídas temos a destacar Michael Valgren e o e o Ruben Branco agora tenho que falar contigo outra vez este mercado trouxe uma mudança de direção na equipa o que balanço é que tu fazes e quem é que tu tens debaixo do dá-me umas lições diz-me exatamente que ciclistas é que eu me prove olha Henrique então o balanço que eu faço desta janela de transferências da da Education é que basicamente vai continuar tudo na mesma porque o plantel é mais ou menos o mesmo e portanto prevê-se que o deserto seja mais ou menos equivalente também além disso perdem o Ruben que lhes deu uma vitória o ano passado o Valgrin por questões de saúde se não estou em erro Ricardo ajuda-me que nós falámos sobre isto no outro dia ele foi para a equipa de desenvolvimento da EF Sim, ele teve um acidente grave está a recuperar ainda e escolheu ir para o desenvolvimento até para não pronto para ceder no fundo um lugar na equipa principal a a por causa dos pontos por causa dos pontos certamente mas o Valgrin é de longe das melhores opções da equipa se estivesse bem obviamente para muitas clássicas do calendário World Tour claro que sabemos que o Magnus Cortes é sinónimo de vitória julgo que vai continuar a ser o Betiol pode ser o Piccolo é um ciclista interessante que apareceu bem no final do ano passado e que lhes pode dar vitórias também o Benilli talvez ganhe outra vez o contrarrelógio nos nacionais da Irlanda e pronto e há o Paulas e o Chavite e o Kart e que nós sabemos que em teoria são ciclistas com com talento a subir mas que não têm feito grande coisa e portanto se estes estiverem em melhores momentos pode ser que a coisa melhore um bocadinho mas eu tenho algumas dúvidas e pronto e é perceber o que é que o Carapaz consegue fazer nas grandes voltas é isso acho que o Honoré é um ciclista que não do qual eu não sou grande fã porque não percebo bem o que é que ele quer ser e também não percebo bem quando dizes que ele é uma contratação interessante mas é só isto eu acho que dentro dos nomes que vieram a Honoré já mostrou mais que um tipo de terreno e tanto em provas por etapas como em clássicas ter algum potencial lembro-me dele estar bem na Bretanha com o Alaphilippe lembro-me dele estar bem na Polónia no ano quando o João ganhou realmente o ano passado teve uma época que não cumpriu com esse ascendente que vinha trazendo Pratas os objetivos da Education First passam de uma equipa que há sete etapas para um Alino no Carapaz ou como o Branco achas que se vai manter tudo mais ou menos no mesmo? Acho que vai-se manter esse objetivo de ganhar etapas mas a isso acrescenta-se aqui a possibilidade de fazer bons resultados em gerais com o Carapaz os outros voltistas da equipa já não já não têm a capacidade de outros tempos já não conseguem obter assim tão tão bons resultados em provas tanto de uma semana como de três e eu acho que a equipa vai fazer um ano melhor do que o ano passado e aliás não sei quantos ciclistas é que tem o plantel mas acho que bastam cinco ou seis para fazer melhor figura acho que o Carapaz vai estar bem acho que o corte vai continuar a dar algumas vitórias o Paul S também vai dar muitos pontos e espero algumas conquistas e atenção ao jovem Toriano Piccolo que eu acho que ele vai reventar este ano em termos agora aqui do do mercado eles não não mexeram praticamente nada só saiu o Blueburn entrou o Carapaz que é um dos melhores voltistas do do peletão entrou o Honoré que pode 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 surpreender se 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 voltar a mostrar o que já mostrou em temporadas anteriores na Quickstep além disso o plantel existente são os restantes são ciclistas que não simplesmente estão um ano mais velhos e não espero que nenhum deles esteja melhor do que teve em 2022 e Ricardo depois desta época muito marcada pela corrida à manutenção e o objetivo que eles garantiram mas tiveram um calendário muito com muitas corridas secundárias e muitas vezes não apresentando equipas e plantas top nas principais corridas o que é que tu esperas ou esperas pelo menos uma EF mais competitiva e mais visível nos grandes palcos em 2023 espero que sim acrescentar o Carapaz à equipa traz novas oportunidades com gerais em grandes voltas gerais em voltas de uma semana etapas em grandes voltas portanto espero que a época seja melhor perder o Ruben que teve alguns bons resultados na época passada mas acho que o Carapaz é capaz de compensar essa saída agora depende muito da preparação da equipa do Carapaz se eles apresentem forma nos momentos certos mas já sabemos que Carapaz bastante informa é capaz de ganhar uma, duas, três etapas em grandes voltas sem grande problema e fazer top 10 portanto para além de disputar as voltas de uma semana portanto acho que sim pode ser melhor para além disso tem o Piccolo que acrescentaram a meio da época passada e que vai fazer top 10 em todas as clássicas em que participa portanto acho que tem tudo para ser melhor e que por enquanto ainda é 200 por isso fica a deixa acho eu menos a última vez que vim ainda era 200 não tenho certeza disso mas talvez já vai ser 400 ou não queres passar direto para o teu hot take Ricardo pode ser sim PAD1 vai ganhar a guerra na Ucrânia isto é branco branco é ele vai até receber uma medalha de certeza o Lourenço vai ser é uma carona escalada diz lá um hot take não sejas assim não sei para isso é o Piccolo vai fazer top 10 em todas as clássicas e participar ok é um hot take mas a minha é do PAD1 está bem vocês não querem acreditar ele vai ser chamado para a guerra o meu hot take é que a EF não vai fazer mais de 9 vitórias que foi o que eles conseguiram em 2022 ok uma onda mais conservadora Pratas estava aqui a ver a start list da clássica da Figueira para saber se a EF ia participar ou não e vai e vai participar mas não já vai e chama-se Figueira é Champions Classic por isso não é cá a clássica da Figueira é a clássica dos campeões da Figueira e já agora aproveito para dizer que o Ellsford não vai ganhar porque o Rui Costa é que vai ganhar mas pronto ok o meu hot take é que o Carapaz vai fazer pódio no Tour legítimo curto mas legítimo curto com todos os nomes que se têm apresentado ao giro quem é que é o principal favorito a fazer terceiro num Tour quase sem montanha fazer terceiro no Tour é a mesma coisa que dizer fazer primeiro o primeiro e o segundo já estão entregues mas dado que o Remco o Roglic o Remco sobretudo o Remco o Roglic e o Garant Thomas vão todos e aparentemente o Vlasov também ao giro e o Indle o que é que tu achas que vai fazer terceiro está bem faz ele o Indle ou o Landa mas pronto mas estás a dizer uma cena eu acho que ele é o principal favorito a fazer terceiro peraí mas o Tour desse ano começa em Itália ou assim? não a minha pergunta é para o Indle ganhar logo muito avanço um Tour quase sem montanhão é uma expressão um bocado exagerada quem é que disse um Tour quase sem montanha? tu? quase sem contra-relógio provavelmente ah queria dizer sem contra-relógio ah ok ok você já faz sentido não tem tanta montanha não é mais duro do que o ano passado mas daí não tem muita montanha ainda faz muita diferença o meu outtake é que um dos meus ciclistas fetiche Alberto Betiel vai vencer mais em 2023 do que venceu até hoje na carreira isso aí é possível para quem se perguntar ele também só venceu três vezes vai ganhar um monumento? não 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 eu disse que vai vencer mais vezes não disse que vai vencer coisas mais importantes portanto Betiel quatro vitórias é isso? Betiel pelo menos pelo menos quatro vitórias bom outtake gosto desse outtake já gosto olha foi bom obrigado agora tem depois de me ter entrado a bater tentando elogiar o moderador é por sempre é aqui um equilíbrio passamos para talvez uma das equipas mais difíceis de prever da época que é que é a Astana entre é mais fácil prever mais fácil prever nós prevemos aqui 12 minutos para falar da Astana não sei se será preciso tanto entre o Martín Lás Luís Luiz Léo Sánchez que não sei porque está sempre a voltar à Astana tenho essa sensação e Sirica que e saiu Valerio Conti Stefan Dabode Miguel Arrelopas mais recentemente e também Vicente Zona Ibali Ricardo não tenho muita pergunta muitas perguntas para fazer em relação a isto diz-me tudo o que é que achas para onde é que vai a Astana e o Vino Corovo faltam faltam-te aí dois nomes que é Cavandish e Kisbol que entraram na equipa estamos a gravar a 2 de Janeiro eu não sei já temos eles já estão treinando com a equipa pelos vistos portanto vou comentar como se eles estivessem mas continua a ser parvo porque não há uma confirmação oficial da equipa é o quão caótica é a Astana vai ser presente deixe-me só fazer uma correção o Sirita tens aí com uma entrada ele já estava na equipa foi uma renovação sim mas ele estava há penso que estava na equipa de desenvolvimento sim ele começou a correr com a equipa mas a SM também contámos assim como quem entra exatamente acho que no tour da Malásia já venceu inclusive pela equipa principal mas diz Ricardo então pronto assumindo que Cavandish e Kisbol entrou na equipa é uma equipa que se virou para os sprints agora porque não sempre foi sempre foi essa a tradição da Astana portanto acho que faz sentido mas se realmente for o caso tem pode ter um comboio com Cavandish Kisbol Sirita e nós estivemos a ver isso no outro dia tem uma data de gente capaz para fazer um comboio Moscone Boar Fellini Martin Lash também dizer que o comboio de Sirita e Kisbol seria quase como um tunel de vento portanto eu acho que estão aqui boas opções para o Cavandish voltar a ganhar na volta à Turquia e desta forma dramática Ricardo fecha a sua intervenção e passamos a palavra ao branco parece não estar 100% de acordo com o Ricardo e por isso ao invés de fazer a minha pergunta vou só deixá-lo prosseguir eu pareço não estar 100% de acordo com o quê com a hipótese do Cavandish ganhar na volta à Turquia acho que pode ganhar perfeitamente acho que pode ganhar perfeitamente não eu acho que a hipótese desse desse comboio teria algum interesse mas eu acho que eles são mais capazes de dividir o bolo e o Cavandish pelas aldeias e mesmo os diritos a se calhar ir a outras provas pronto não há grande coisa a dizer sobre a Astana o que há a dizer é que pronto as grandes voltas deixaram de ser sequer um objetivo para um top 5 top 10 é uma coisa impensável a não ser com o Lutzenko obviamente já sabemos disso já lá estava pode fazê-lo mas mais do que isso é difícil é óbvio que temos alguns ciclistas que com liberdade podem ganhar etapas e podem lutar para camisolas da montanha de La Cruz Dombrowski etc mas é uma Astana onde eu se fosse a eles começava já a tentar amelhar pontos para não descer em 2026 no fundo eles parecem que estão a fazer tanking sim é que é para ficarem com o Vítor o Ambayama como é que eles sabem exato foi só o sports crossing sim parece que quando fora toda a gente pode fazer alguma coisa quando eles sacarem o morgadão venham cá falar pronto é isso é tanking depois tem o melhor sub-23 disponível tem Batistela e o Simão Velasco e etc que podem em provas de um dia ou em grandes voltas tentar ganhar acho que é uma daquelas equipas que tem que tentar tudo andar nas fugas e por aí Pratas apesar de tudo eles fazem dois top 5 em grandes voltas na época passada no giro com o Nibali e na volta com o Miguel dois topas dois quartos legais para ser mais específico por isso a pergunta que tem sido tradicional aqui neste espaço se 2023 será melhor que 2022 parece-me fácil de resposta eventualmente mas dá-nos a tua opinião acho que vai ser melhor porque porque vou explicar a seguir no meu outtake mas tirando esse evento extraordinário que vai acontecer acho que a equipa é uma nulidade completa só vejo três ciclistas com com alguma capacidade e qualidade para estar ao mais alto nível o Tsenko com a Tistela que acho que vai ter algumas vitórias e vai vai aumentar o nível ultimamente desta temporada o Moscon também pior não vai fazer de certeza porque foi uma nulidade autêntica em 2022 mas o resto é muito fraquinho isto não se compreende não se compreende agora estas duas possíveis contratações do Cavendish e do Sisbal não faz sentido nenhum tanto do ponto de vista da equipa como dos dois ciclistas se a equipa não consegue conseguir ter um melhor plantel a partida é porque também não tem dinheiro e a única razão para estes ciclistas irem para esta equipa é terem um bom contrato não vejo outra razão o Cavendish eu acho mais do que o contrato anda à procura de um sítio onde lhe garantam que vai à volta à França acho que não era preciso de ser tão baixo acho que não era preciso de ser tão baixo se calhar por isso é que eles esperaram tanto tempo não é? esperou para ver se aparecia outra coisa mas então faz aponte com o teu outtake que estava relacionado com a época sem melhor um corredor italiano da Astana vai ganhar o Paris Roubaix ok e é um Moscone ou não? obviamente muito bem Ricardo não 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 até sim Ricardo passamos até o outtake o Sirica ganha três vezes ganha uma competição de bodybuilding e ganha as eleições na Grécia branco perdeste um bom momento não sei se perdeste ou se já estavas aí mas és tu agora posso ouvir o outtake do Ricardo por favor o Sirica vai ganhar as eleições na Grécia ganha três vezes ganha uma competição de bodybuilding e as eleições na Grécia perfeito se fosse só as eleições da Grécia era fácil grande saudades de Varoufakis bom então agora num registro menos político o meu outtake é muito sério mais uma vez e é que o Terrada vai ganhar uma etapa em grandes voltas em grandes voltas tu gostas muito desse rapaz não é? pois gosto e tive a ver o que ele não sei acho que é porque é colombiano eu tive a ver a carreira dele e é miserável mas eu acho que ele vai ganhar eu acho que ele vai ganhar uma etapa em grandes voltas este ano e portanto acredita em mim bem eu não me sinto nem nada identificado com esta equipa mas digo que o Luís Lói Sanches vai fazer melhor que o Lutzen nas grandes voltas e vai fechar tipo 13º e vai marcar boi pontos ou sair e vai ser boi fixo que agora é o novo objetivo de carreira dele é sempre fazer tipo 12º de 55 minutos e vai ser o pico do E.D. a época da Astana não sei o que é que eles deixam não gosto eles também não gostam deles é só para saber sim é isso eu costumo espalhar amor mas pá não simpatizo não percebo o que é que está a passar é tudo muito estranho não gosto ainda bem que o Nibali foi embora dali chato ter-se ido embora no geral mas pronto ainda sobre o hot take do Miguel Branco quando é que foi a última vez que o Terrada fez um top 10 numa etapa? eu acho que nunca fez não é preciso fez 4 top 10 em 2019 dois dois deles dois deles foi na volta à República Dominicana e os outros dois foi no Tour de la Avenir que ganhou em que ganhou uma etapa pronto então é daí que tu adoras o ganhou à frente do Van Sevenant e do Champaussant pronto é daí de certeza Harold Terrada máquina vai ganhar bem malta rapidinho uma volta aqui só do nosso tradicional espaço em que cada um traz o tema ou a nota que pretende sobre a atualidade ou sobre o que quiser do ciclismo Branco traz aqui mais um um nome português queres falarmos um pouco sobre ele? sim muito satisfeito é uma contratação da Israel Cycling League Academy no fundo da equipa continental da Israel Premier Tech o Daniel Lima que vem do núcleo da Bahiada onde estava com o Gonçalo Tavares e com o António Morgado é um ciclista que eu acho que tem muito talento alguns resultados interessantes fez 3º lugar na volta a Portugal Júnior e ganhou camisola dos pontos 10º lugar na campeonato da Europa de Júnior disputado em Portugal e 38º no campeonato do mundo é ok na hierarquia é o 3º ciclista da Bahiada mas acho que é um ciclista com talento e é sempre positivo ter uma oportunidade lá fora para crescer embora seja uma equipa que eu não gosto particularmente mas pelo menos pode dividir uma omelete com o Chris Froome eventualmente isso é bonito e é bom para ser Chris Froome ele vai continuar na Israel claro mas não era 2 anos ou ele já renovou mais anos como estava a ser muito bom não sei mas é de milhão em milhão até até a Caverna das Caveiras como era no Ubo não sei se tem essa memória não apanhei referência para cima e para a esquerda não tem essa está bem pronto sim sim as pessoas ligavam e jogavam então obrigado Ricardo obrigado continuamos pela continuamos pela Bahiada sim o Borgado e tu escreveste o amigo no script é o Gonçalo o Gonçalo o Gonçalo o Gonçalo o Gonçalo foram treinar com a equipa do World Tour pelo visto é algo regular nestas idades mas a boa notícia é que o Morgado foi treinar com o Ixtap e o Gonçalo com o Movistar claro mas principalmente o Morgado foi treinar com o Ixtap portanto pode ser que esteja ali o futuro e eu acho que era bom para ele Pratas gostava só de saber a vossa opinião sobre o novo equipamento da Ineos acho é pá não percebo por acaso não percebo mesmo acho que é o mais próximo que a Barane vai estar de ganhar uma etapa no Outro não percebo vão ser quase iguais a Barane eles já eram identificáveis no pelotão por serem há tantos anos de ter equipamentos semelhantes acho que é feio não percebo a ideia não sei se mais alguém quer comentar um momento eu gosto muito acho que só falta uma data 1904 que referência não mesmo com fome de bola vocês estamos a manter este podcast impeludo vamos para aqui com estas conversas eu queria só dar aqui uma menção a Nário Quintana e a Miguel Henri Lopes que se encontram desempregados Nário Quintana disseram a organização do Tour hoje disse que não o iria deixar participar no Tour ou que não o iria deixar a equipa que o contratasse participar no Tour não fica com a certeza entre as coisas que tinha lido ou seja é um caso estranho em que ele não é suspenso é retirado mas é só onde retirado os resultados e são dois ciclistas daquela geração colombiana que teve uma ascensão meteórica e com o qual eu simpatizava bastante e tenho pena porque também a questão do Miguel Henri Lopes é bastante envolta em polémica e claramente passa-se ali alguma coisa que nós não estamos a saber e estou triste por estes dois nomes do ciclismo perceberem que estão cada vez mais perto de nos abandonar e de abandonar os grandes palcos e de se calhar algumas das performances que vimos deles vão terem sido exatamente aquilo que nós esperávamos é sempre algo que nós enquanto fãs do ciclismo nos entristece mais alguém tem mais alguma coisa a acrescentar malta? não vou assumir que não segue 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 então malta olhem bom Natal a todos boa noite boas festas boas festas já faltam mais para voltar no ciclismo pensei assim acho que é já no início de fevereiro não é? o iTour tour down under em janeiro tour down under em janeiro 17 de janeiro e antes disso já me desabituei antes disso acho que esquece acho que devemos dizer uma nova mensagem porque isto vai sair em mito e depois de Natal opa está bem bom Natal já são bom ano assim se calhar não sei espero que tenham boa ideia são boas festas pronto vou refazer e vou dizer espero que tenham tido um bom Natal e que vão ter um ótimo ano novo e daqui por 15 dias cá estaremos para a segunda parte da antevisão das equipas para a época de 2023 e como sempre vou ao falsoplano.gill se continuam a ver as nossas crónicas espetaculares assim que voltar à época também a nossa atividade voltar a aumentar tanto no Twitter como no blog com as antevisões das provas com os nossos tips de fantasy muito obrigado por terem estado desse lado até à próxima e bom ano